Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje é dia de falar sobre quais documentos são necessários para um brasileiro comprar uma moto aqui em Portugal. Porque para quem não sabe, recentemente eu comprei essa moto aqui em Portugal, né? Eu estou morando em Portugal atualmente e no vídeo que eu postei falando que eu tinha comprado essa moto, apresentando ela aí no canal, muita gente perguntou quais documentos são necessários para a gente comprar realmente uma moto aqui e também se a CNH brasileira serve aqui para Portugal. Então continue aí no vídeo que hoje eu vou falar sobre isso com vocês, fechou? E para fazer esse vídeo eu vou caminhar galera, porque está muito frio, juro para vocês, eu não sou friorento, eu sou calorento, geralmente eu nem agasalho coloco e hoje eu estou com dois agasalhos. Estou até de gorro aqui porque está um vento muito gelado, mas né, quis vir morar em Portugal, acontece isso, está acostumado aí com o calor do Brasil, quando chegar aqui vai sofrer um pouquinho. Galera, essa daqui é a rua da minha casa, né? O meu apartamento fica ali embaixo, é aquele amarelinho. E olha que bonitinha que é a rua, tipo, bem tradicional assim, sabe? Bem antiga, digamos, construções antigas. E isso aqui, gente, parece que é tipo só uma calçada, né? Mas não é, aqui é uma rua de carro também, também passa carro, tá? Bem estranho, mas ok, já até acabei de subir minha rua aqui, estou em outra rua. Mas enfim, eu sei que vocês vão me perguntar também, ah Rafael, onde que eu pesquiso para comprar moto em Portugal? Existe algum site confiável? Galera, existe sim, igual no Brasil existem vários sites, tá? Porém, eu acho que o mais famoso e o que eu mais usei para pesquisar é o OLX, OLX.pt. Então, é o OLX aqui de Portugal. Inclusive, eles usam muito mais OLX que a gente. No OLX aqui de Portugal, eles divulgam vaga de emprego, divulgam motos e também lugares para alugar, tipo, de apartamento, essas coisas. Então, tem muito mais coisa do que no OLX do Brasil, realmente. E óbvio que existem as concessionárias também, galera. Então, se você quiser, você pode ir até uma concessionária da Honda ou da Yamaha, sei lá, de qual marca você quiser, e ver se tem alguma moto disponível semi-nova, né? Uma moto usada, que com certeza eles vão ter. Porém, assim como no Brasil, motos vendidas em concessionária são mais caras do que se você comprar no particular. Aí, galera, olha onde eu tô. Eu nem sabia que existia esse lugar aqui. Tem um banquinho para sentar, umas árvores. É tipo uma praça ali embaixo. Minha rua é ali, gente. Ali na frente à direita. Foi aquela rua ali que eu subi. Aí, ó, pertinho de casa, um lugarzinho para relaxar. Gostei, hein? Não sabia dessa aqui, não. Mas, enfim, continuando com o vídeo. Eu vou fazendo o vídeo andando e eu vou fugindo muito do assunto, né? Me desculpem por isso. Mas vamos lá, galera. A minha moto, por incrível que pareça, eu não pesquisei em site nenhum. É óbvio que eu procurei diversas motos em vários sites. Fui até lojas e olhei motos. Mas a minha moto eu achei por indicação, galera. Porque eu conheci alguns brasileiros aqui em Portugal. E um deles me falou que um amigo português dele tinha uma N-Max para vender. Então, eu falei, ah, beleza. Manda ele trazer a N-Max aqui para eu ver. E eu gostei da moto, já comprei no mesmo dia e levei embora. Mas vamos lá. Agora, quais documentos realmente eu precisei para comprar a moto? Para passar para o meu nome? Como que foi feita essa transferência? Antes de eu falar os documentos, eu me esqueci de falar de uma coisa, galera. Quando vocês forem comprar a moto aqui em Portugal, tomem cuidado. Assim como vocês têm que tomar cuidado no Brasil também, em qualquer lugar. Você vai comprar uma moto na Tailândia, você tem que tomar cuidado. Você vai comprar uma moto nos Estados Unidos, tem que tomar cuidado. Tem que ver se a moto está boa de motor, se o nível do óleo está certinho. E por que eu falo isso, galera? Porque quando eu fui comprar a minha, ela tinha alguns detalhes estéticos a serem feitos. Alguns riscos, algumas pequenas carenagens que eu quero trocar. Eu mostrei isso no vídeo de apresentação dela. Se vocês tiverem curiosidade, vou deixar o vídeo na descrição, o link aí na descrição para vocês assistirem. Mas, enfim, ela tem alguns detalhes estéticos para eu arrumar. Algumas carenagens que eu quero trocar. Enfim, coisas estéticas. Que eu olhei na hora e falei, ah, não tem problema. Tipo, é coisa estética, eu consigo resolver facilmente. Só que, o que eu fiz? Eu peguei a moto, saí de lá e fui direto na concessionária da Yamaha. Quando eu cheguei lá, eu já encomendei a pecinha do retrovisor, que eu expliquei que eu precisei encomendar. E também pedi para ele dar uma olhada no óleo, nas pastilhas. E, galera, o óleo dela estava muito baixo. Muito baixo. E isso é perigoso para uma moto. Uma moto rodar com óleo baixo é extremamente perigoso para o motor. Então, isso me deu uma boa preocupação. Mas, fazer o que, né? Eu pedi para ele trocar o óleo, para ele completar lá certinho. Troquei também as pastilhas. Enfim, agora eu vou fazer a devida manutenção. Mas, o ex-dono não fazia. E não tem como eu saber, né? Quando eu vou comprar a moto, realmente. Na verdade, até tem. Eu podia ter olhado o nível do óleo, questionado. As pastilhas eu também não olhei na hora de comprar. Enfim, galera, tomem cuidado quando eu for comprar moto. Seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja em qualquer lugar. Não fiquem bravos comigo, galera. Eu sei que está demorando para eu falar dos documentos. Mas, aqui, eu tinha que falar outras coisas antes para vocês. Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, para você transferir a moto por seu nome aqui, é muito mais simples do que no Brasil. Você não precisa ir no cartório reconhecer firma. Ou ir no Detran. Ou ir até algum lugar. Não precisa. Você simplesmente encontra o dono atual do veículo em algum lugar. Se você gostou, você assina um papelzinho que ele imprime ali. E vai embora. Ora, porque quem resolve a transferência é um advogado. Um advogado de transferência. E ele pode fazer tudo isso online. E para transferir a moto para o seu nome, você precisa ter, basicamente, um documento só. Um documento novo que você tira quando chega aqui em Portugal. Que é o NIF. O NIF é como se fosse o CPF que nós, brasileiros, temos no Brasil. E qualquer brasileiro consegue chegar aqui e tirar. É bem simples, galera. Eu tirei na primeira semana que eu cheguei. E, além do NIF, vai pedir a numeração do seu passaporte também. Mas o passaporte você não vai precisar tirar quando chegar aqui. Porque para vir para cá, você já tinha que ter o passaporte. Então, por isso que eu disse que é basicamente um só documento que você precisa tirar. Um documento novo que você precisa ter para comprar a moto. O passaporte você já tinha. Porque, senão, você não ia ter conseguido nem chegar aqui em Portugal. Mas, gente, sério, é muito simples, é muito tranquilo. O papel que você vai colocar os seus dados, eu acho que o próprio dono da moto consegue imprimir. Então, ele imprime, é como se fosse um recibo de compra e venda. Ele coloca os dados dele, de dono da moto. Você coloca os seus. Quais dados são esses? Seu nome completo, você assina. Coloca também o seu NIF, que é o seu CPF daqui, que eu acabei de falar que você consegue tirar. Quando chega aqui em Portugal, qualquer brasileiro consegue. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo mais específico, falando sobre quais documentos nós, brasileiros, conseguimos tirar quando chegamos aqui em Portugal, comenta aí embaixo que eu posso fazer um vídeo desse. Porque não é só o NIF. Brasileiros conseguem tirar diversos documentos aqui. Mas, enfim, no papel, no recibo de compra e venda, você coloca lá sua assinatura, seu NIF, o número do seu passaporte e uma morada também, galera. Então, onde você mora aqui em Portugal? Não precisa de comprovante de endereço, gente. Não precisa de nada disso. Você só precisa colocar a sua morada, onde você mora aqui em Portugal, para chegar o novo documento. Então, vai chegar o documento da moto no seu nome. Então, eles precisam de um lugar para entregar. Então, você tem que escrever lá o nome da rua, o número, qual apartamento que é, e também o CEP. Ah, Rafael, mas a CNH brasileira serve aí para Portugal? Serve sim, gente. Serve até por seis meses, se eu não me engano. Mas, se você quer ficar aqui, se você quer morar aqui, obviamente, você vai ficar mais do que esse tempo. Assim como eu, eu vou ficar mais do que esse tempo. Então, o que a gente faz quando passa esse tempo? Não sei. Brincadeira, galera. Não é bem assim. Quando você chega aqui em Portugal, como eu falei, eu posso fazer um vídeo mais específico, falando sobre documentos que nós, brasileiros, podemos tirar. Mas, na medida que alguns documentos vão ficando prontos, por exemplo, a manifestação de interesse, você consegue, se eu não me engano, substituir a sua CNH. Então, você consegue alterar ela para Portugal. Alguma coisa assim. Eu preciso pesquisar melhor sobre isso, porque eu realmente não sei. E eu preciso saber, porque agora eu tenho uma moto, né? Mas, quando eu pesquisar melhor, quando eu souber melhor sobre o assunto, eu faço um vídeo para vocês, fechou? E agora, uma coisa que eu acho muito importante vocês saberem que eu não sabia. O seguro aqui, galera, é obrigatório, tá? Seja moto, seja carro, seja qualquer veículo. Obrigatório. E se você não tiver seguro no seu veículo, ele pode ser levado, pode ser apreendido pela polícia. Inclusive, eu estou com esse medo, porque eu ainda não fiz seguro na minha moto. E eu explico para vocês o porquê. Eu fiquei doente logo depois de eu comprar a moto, não saí de casa. E agora que eu melhorei, eu ainda não saí de moto, porque está muito frio. E também, eu não voltei a trabalhar ainda. Então, calma aí. Já, já eu faço o meu seguro. Mas, enfim, você tem que ir até uma agência de seguro de veículos, ou acho que pela internet também deve dar. Eu prefiro ir pessoalmente. Eu não gosto de fazer as coisas pela internet. Aí, você seleciona lá o tipo de seguro obrigatório. Existem seguros mais completos, obviamente, mas eu vou fazer só o obrigatório, que é só para a minha moto não ser presa mesmo. Se eu não me engano, esse seguro obrigatório, ele cobre só, tipo, danos a terceiros, sabe? Se você atropela alguém, ele vai cobrir a saúde da pessoa que você atropelou. Vai pagar pela saúde da pessoa que você atropelou. Se eu não me engano, é isso, tá? Se eu estou falando errado, me corrijam aí nos comentários. Mas é isso, gente. Eu quis falar sobre seguro, porque é uma coisa que eu não sabia, que para nós brasileiros, né, é diferente. Na verdade, é assim. Teoricamente, não é tão diferente, porque no Brasil tem o seguro obrigatório que a gente pagava junto com a documentação da moto. Só que aqui é diferente. Você tem que fazer o seguro da moto, tipo, não vem junto com o documento. Você tem que ir até uma agência para fazer o seguro dela. E sobre valores, galera, eu não sei ao certo, porque eu ainda não fiz, mas, se eu não me engano, é coisa de 150 euros, 120 euros anual, tá? Por ano. E isso do meu veículo, tá? Da minha moto. Pode ser que de outras motos e alguns carros, seja diferente o valor. Já falei demais nesse vídeo, né, gente? Eu peço até desculpas, porque eu me enrolo nas palavras às vezes, eu acabo repetindo as coisas que eu já falei. E me desculpa mesmo, é que às vezes me confunde as coisas, tá? Mas espero que tenha ajudado vocês, que tenha clareado algumas informações, porque realmente, quando eu apresentei a moto nova, a minha moto nova aí no canal, algumas pessoas me perguntaram quais documentos são necessários, se a CNH brasileira é aceita. Então, eu decidi fazer esse vídeo explicando tudo de uma vez para vocês, falando todos os documentos, falei sobre seguro, falei sobre compra de moto, para realmente vocês não passarem sufoco quando chegarem aqui. Eu acho que eu não expliquei isso totalmente para vocês, eu falei que é um processo simples esse de transferência, que é feito online. Mas vamos falar rapidão como é que funciona. Você preenche o papel, o recibo de compra e venda, manda a foto, se você tem uma advogada de transferência, ou se o dono da moto tem, ele mesmo manda a foto, no meu caso, ele tinha uma advogada de transferência, então a gente preencheu lá o papel de compra e venda, ele mandou foto para ela, mandou foto do meu passaporte também, e pronto, ela já resolveu tudo que tinha que ser resolvido e daqui a alguns dias o documento vai chegar na minha casa. Então, é bem tranquilo, bem rápido, você não precisa ir em nenhum lugar, é tudo online, você manda a foto para ela, ela já dá a entrada e pronto, acabou. Ah, e obviamente que isso tem um custo, ela não vai trabalhar de graça para você, e o custo foi de 70 euros, galera, se eu não me engano, 65 ou 70 euros que eu tive que pagar para ela, para ela fazer essa transferência para mim. Bom, galera, agora eu acho que eu falei tudo, me desculpa aí novamente por ter falado mais coisa, eu já falei demais nesse vídeo, gente, pelo amor de Deus, peço perdão aí para todos. Eu espero que daqui a um tempo eu esteja fazendo motovlog e aí eu consiga conversar com vocês no motovlog, que eu acho que vai ficar muito mais legal. Vocês vão estar observando o caminho, observando a rua, e ao mesmo tempo eu vou estar falando, eu acho que fica muito mais dinâmico, muito mais divertido. Só que isso vai levar um pouquinho de tempo, galera, porque eu ainda preciso comprar uma GoPro, preciso comprar microfone, suporte de capacete, coisas que eu tinha no Brasil e não tenho mais aqui. E não são caras, galera, não é caro aqui, porém, eu preciso esperar um pouquinho, eu acabei de chegar, né? Vou finalizar o vídeo por aqui, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado para quem aguentou eu falando até agora, porque eu falei demais, mas realmente falei tudo, galera, de verdade, como foi todo o processo e como funciona a transferência para o seu nome, de um veículo aqui em Portugal. Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, isso me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar muito conteúdo, eu estou trazendo muitos vídeos para vocês, então está saindo muito conteúdo aqui no canal. Não perde a oportunidade de se inscrever e acompanhar todos os vídeos que eu estou postando, fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e até o próximo. Valeu!